o salve galera tô aqui o LASPANETINARA com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera acabou de sair atualização de número 15 aí beleza e eu vou trazer esse vídeo aqui para falar para vocês que o bug do passe está funcionando ainda tá o bug que a gente descobriu lá na temporada 14 tá 14 ele está funcionando porém este bug ele está secreto tá galera somente quem tiver nos grupos aí do whatsapp telegram discord vou deixar tudo na descrição facebook só entrar lá no grupo do facebook vai estar na primeira publicação fixada tá bem facinho para você poder estar assistindo o vídeo beleza grupo do whatsapp também só entrar e pedir o link que a galera vai estar mandando discord vai estar na página de avisos você entrar na parte lá do do discord na parte de avisos e no telegram também vai estar lá fixada a o vídeo para você poder tá assistindo tá a gente fez esse procedimento aqui de deixar o vídeo privado justamente por conta disso tá para quem não ver esse bug e não remover tá então ele funcionou deu super certo lá na temporada anterior a gente não divulgou não deixou público eu fiz um vídeo notificando vocês aqui da mesma maneira que estou fazendo agora tá é por eu informando para vocês que ele está funcionando tá então para você poder estar assistindo e ganhando bastante coisas no passe e entra nos grupos que vou deixar na descrição e pergunta sobre o bug do passe que vai ser enviado o link do vídeo para você poder estar assistindo e aproveitar aí não compra o passe por agora tá galera se você já comprou tudo bem vai funcionar também da mesma maneira tudo tá mas se você não tiver comprado passe não tiver feito as missões ainda vou publicar esse vídeo quanto antes aí para você para dar tempo você tá pegando mais recompensas entendeu vai dar para você continuar fazendo mas se você não tiver comprado passe ainda vai dar para você pegar muito mais recompensas beleza então vídeo bem rapidinho aqui informando para vocês que o bug sim está funcionando e para você poder assistir você vai ter que fazer esse procedimento aí é a única maneira que a gente conseguiu de estar divulgando para vocês aí tá este bug para todo mundo aproveitar sem a kefir está removendo tá então já tem uma temporada ele já conseguiu com sucesso em manter esse bug insistindo beleza galera então tamo junto se chegou no canal através desse vídeo que se inscreva seja muito bem vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade deixa aí a sua avaliação no vídeo que é muito importante para levar esse conteúdo para mais pessoas beleza compartilha aí para o seu amigo que joga o jogo um grande abraço e fui e aí e aí